E ainda na noite de ontem, os policiais deixaram a Avenida Brasil, onde acontecia a manifestação. Hoje pela manhã, a situação era de tranquilidade. O repórter Marilson Maia conversou com um comandante da Polícia Militar. Veja a reportagem. Edivaldo, o final da manhã desta terça-feira foi de calmaria e tranquilidade, pelo menos comparado ao dia de ontem, aqui no centro de Rio Branco. O que você percebe agora é o trânsito fluindo normalmente, sobretudo aqui em frente à casa do governador, a conhecida Casa Rosada, onde a situação também é de tranquilidade, ao contrário do que aconteceu ontem, durante todo o dia e principalmente à noite, onde os policiais militares fizeram um protesto aqui em frente e ficaram durante horas aqui fazendo a manifestação mediante as reivindicações que eles fazem quanto à melhoria de salário e melhoria das condições de trabalho. Agora, hoje a gente percebe que não está previsto nenhum tipo de manifestação, ao contrário do que foi ventilado, que poderia acontecer uma nova manifestação, um novo protesto dos policiais militares, mas hoje está tranquilo e não há nenhum indício e nenhuma informação de que volte a acontecer novamente. Está previsto para a semana que vem um novo protesto, caso as reivindicações deles não sejam atendidas ou pelo menos haja uma negociação. Nós conversamos agora há pouco com o coronel Romário Célio, comandante-geral da Polícia Militar do Acre, para saber do coronel o posicionamento do comando-geral diante desta situação e o que o comando deve fazer, quais as medidas que estão sendo tomadas, caso uma nova manifestação comparada à de ontem que ocorreu no centro de Rio Branco, volte a acontecer por parte dos policiais militares. Veja a entrevista. É triste, é vergonhoso ter uma instituição que é responsável pela segurança da população e, de repente, alguns de seus integrantes, de maneira irresponsável, ser o primeiro a tolir o mínimo que a Constituição oferece para cada cidadão, que é justamente o seu direito de ir e vir, causando um caos completo no trânsito, causando um transtorno, prejuízos, a meu modo de ver, irreparáveis à população, por reivindicações aparentemente justas. Aparentemente, podem ser justas. Por que eu digo isso aparentemente? Porque até agora não chegou às nossas mãos uma pauta formal daquilo que houve ontem, por parte daqueles integrantes. Então, pessoas egoístas, olhando apenas para o seu próprio umbigo, esquecendo o seu juramento, que era de defender a sociedade. Isso ontem foi esquecido por aquelas pessoas que lá se encontravam. Hoje, nós solicitamos cópia de tudo aquilo que foi veiculado pela mídia, para que, ao nosso entender, muitas das coisas que houveram ali, constitui-se crime militar e instaurarmos o competente inquérito policial militar para responsabilizar pessoas que estiveram naquele movimento. E se caso volte a acontecer hoje, coronel, qual procedimento que a presidência militar já tem, já algum plano, por exemplo, que possa ser tomado, sobretudo no centro da cidade? Ah, perfeitamente. Nós já temos em mãos uma ordem judicial de desocupação. E isso será feito. E isso será feito.